E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. E como eu estou nessa temporada de postar muitos vídeos para vocês, eu só peço uma coisa para vocês fazerem e me ajudar bastante. Compartilhe alguns dos meus vídeos para algum dos seus amigos, que isso vai me ajudar bastante. Ou convide algum dos seus amigos para conhecer o nosso canal do YouTube. Eu vou ficar muito grato e muito feliz porque dessa forma o nosso canal vai crescer ainda muito mais rápido. E eu também vou conseguir dar mais foco nele e ajudar mais ainda vocês. E o hino que eu vou estar ensinando hoje vai ser... Nunca me deixou do Livres para Adorar. Então vamos lá galera, os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Si Maior. Ao invés de fazer ele com três dedos, eu faço ele com apenas dois para ficar mais fácil, que é um Si com nona. Então a gente faz como se fosse um Si Maior, mas tira o dedo do meio e sobe os dois. O Fá sustenido, que vai ser outra pestana, que é a pestana ainda na segunda casa, só que é só subir esses dois dedos e colocar o dedo do meio. O Mi Maior, que vai ser assim. E o Sol sustenido menor, que vai ser assim. Vai ser três pestanas diferentes. E o ritmo que vamos estar utilizando também vai ser um pouquinho diferente dos que a gente sempre está usando. Você vai ficar assim ó... Então pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra baixo. De novo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo. Um, dois, três, quatro 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 Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF é só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo e se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas vídeo aulas simplificadas então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo E aí